Todas as informações, todas as dúvidas, todas as perguntas, todos os materiais, tudo que vocês imaginarem, tudo, 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 sempre tem dentro do site oficial da prova. Eu bato muito nessa tecla com vocês, eu falo bastante nisso, da importância da pesquisa de vocês ser feita diretamente no site oficial. O site oficial é o mais atualizado, ele traz todos os detalhes e todas as informações de outros sites são provenientes do site oficial. A gente vai lá no site oficial, pegar a informação raiz da fonte para depois passar para vocês de alguma forma. Então, o local de tirar dúvida é no site oficial da prova. O local para você estar atualizado com relação às mudanças, ao material de estudo, a data da prova, a taxa de inscrição, remarcação, é o site oficial, é esse o local de busca. Então, qual é o site oficial do TOEFL IBT? é www.ets.org, ok? E do TOEFL IBT é o mesmo início, www.ets.org, mas aí tem o underline e o ITP, ok? Então, qualquer dúvida sobre as provas, o local da busca é direto nos sites oficiais.